Olá! Hoje eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem antes de extrair o dente. O que acontece se a gente não colocar um dente no lugar daquele dente que foi extraído, que a gente tirou? Mas hoje o vídeo vai sendo um formato um pouquinho diferente, quase um vlog, né? Porque quem tem filho pequeno sabe, férias escolares, juntar tudo, criança, trabalho, às vezes é um pouquinho uma tarefa meio difícil. Então se vocês escutarem umas crianças gritando, não se assusta, que é a criançada aproveitando as férias. Então se você chegou aqui, se inscreva no canal e não perca nenhum vídeo publicado toda semana. Vem comigo para você entender um pouquinho sobre o tema de hoje. A nossa boca tem 32 dentes permanentes, contando com os dentes sísios. Mas como tem pessoas que nascem, sentem, muita gente que precisa tirar algum siso, eu costumo fazer os contos com 28 dentes permanentes. E se nessa nossa estrutura é com 28 dentes, quando a gente perde um que seja, vai impactar de alguma forma. Para muitas pessoas, perder dente é normal e não se preocupa. Na verdade, não se preocupa se for um dente lá de trás, né? Se for no dente da frente, a história muda um pouquinho. Então isso só prova que pelo menos o impacto estético e social vai ter. Mas não é só isso não, tá? Eu vou fazer uma divisão por números de perdas para ficar mais fácil de entender um pouquinho. Perder um dente. Quando um dente sai da posição, ele deixa aquele espaço vazio. Os dentes vizinhos vão se rearranjarem. Os dentes dos vizinhos do lado vão começar a inclinar para o lugar onde ficava aquele dente. E o de cima ou de baixo, ele vai começar a fazer o que a gente chama de extrusão dentária. Ele vai subir ou descer. O que deixa os dentes no lugar é o contato com os dentes vizinhos dos lados e os dentes da arcada oposta. Se uma peça sair, as outras vão se mexer. No caso de perder um dente e não colocar outro no lugar, no futuro, próximo, não vai ter espaço. E se isso acontecer, a pessoa vai ter que colocar a parede nos dentes por um tempo, né? Para recuperar aquele espaço perdido. Abrir aquele espaço novamente. Se a pessoa perder dois ou mais dentes de lados opostos, isso já vai começar a afetar a mastigação e o equilíbrio do movimento da mastigação, né? Forçando as articulações da boca, as ATMs. Se as duas perdas forem do mesmo lado, também vai afetar a mastigação e as articulações do lado da perda. Ainda tem mais uma coisa. Se os dentes perdidos forem posteriores, incluindo o último da boca, vai ser o que a gente chama de extremo livre. Isso, para repor com a prótese removível, já vai deixá-la um pouco mais instável. Se for um extremo livre bilateral dos dois lados, vai piorar um pouquinho mais. Se for extremo livre bilateral inferior, nem se fala. Na parte inferior, vai ter a língua para atrapalhar a estabilidade da prótese durante o movimento da mastigação. E o apoio dos grampos vão ficar sobre os dentes menores. Para o paciente, é uma adaptação difícil. Perder os dentes da frente. A questão principal é, sem dúvida, a estética, né? Mas também vai ter a fonética. As palavras vão ter uns sons diferentes e algumas pessoas chegam até a suviar quando falam. Então, já vai ter um envolvimento emocional e social. A pessoa começa a se isolar, a ficar menos participativa nas conversas, vai ficar mais séria. Muda um pouco a personalidade da pessoa. Perder todos os dentes de uma arcada ou das duas. Isso é um caso extremo. A prótese vai ficar totalmente apoiada sobre a gengiva, sem dente nenhum de apoio. Nisso, pode até ter osso suficiente para segurar uma prótese. Mas, com o passar do tempo, esse osso vai sendo absorvido. E o trabalho que era bom, passa a ficar um pouquinho mais solto na boca. Aí, a pessoa começa a colocar produtos para segurar. E, mais uma vez, o inferior vai ser pior. Tem a língua, a saída do nervo importante. O nervo mettoniano, o mental, nessa região aqui, assim, mais ou menos. Isso vai deixar a região dolorida quando a prótese comprimir ali durante a mastigação. E, mais uma vez, as ATM vão sofrer bastante se não tiver a reposição desses dentes perdidos. Eu falei muito de reposição com trabalhos removíveis. E se fosse com os implantes? Se a perda do dente ou as perdas, né, forem recentes ou planejadas, o implante pode ser feito logo. Se tiver osso, espaço suficiente para ele, tá? Se não tiver osso, vai ter que ser criado um osso com enxerto. Se não tiver espaço, a gente cria com ortodontia ou faz um levantamento do sem maxilar, se for o caso. Então, o sem maxilar é aquela região das bochechas, onde ataca a sinusite. Pela boca fica na altura dos molares superiores. Quando o osso de apoio do dente é perdido, o seio se espalha e fica sem espaço para colocar o implante. Então, fazer o levantamento do sem maxilar é colocar ele num lugar com enxerto, né, embaixo, para formar o osso perdido. É uma etapa cirúrgica. E num outro momento, depois que o osso estiver bem duro, os implantes vão ser feitos. Eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu falo das maneiras de repor dentes perdidos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Esse vídeo é mais para chamar a sua atenção para a importância dos dentes no equilíbrio do nosso corpo. Eu falei basicamente das alterações mecânicas, mas eu preciso alertar também da perda da função mastigatória. Se não tiver a trituração bem feita dos alimentos, a nossa digestão vai sofrer consequências. E com isso, a nossa saúde como um todo, já que os alimentos vão gerar aquela nutrição que deveria e o que o nosso corpo precisa. E no início da minha profissão, eu trabalhei numa casa geriátrica. Um pouquinho de história para vocês. Muitos idosos naquela faixa etária de 80 anos. Imagina a minha realidade lá. Prótese atrás de prótese. O lanche deles era quase sempre pão bem macio, tipo cachorro quente, com café com leite, porque era fácil de mastigar. Eles foram jovens numa época onde a prática de tirar o dente ruim ou tirar antes de dar problema era bem comum. Então mesmo hoje a dentadura é muito usada. Mas a mentalidade da ontologia mudou. Ainda bem. Hoje os dentistas são mais conservadores. E claro que tem momentos em que a gente não tem jeito, né? Tem que fazer mesmo, tem que tirar o dente. Mas vai ser o último caso. Eu tenho um outro vídeo falando sobre isso também. Eu vou deixar o link também aqui na descrição. Agora você percebeu a importância de manter o seu dente na boca? E se infelizmente você perder algum dente ou alguns, é super importante você repor antes que aquelas alterações aconteçam. Por isso se cuida. Vá ao dentista regularmente, a cada seis meses. É um paz bom. Fazer uma higiene bucal legal. Usar o fio dental diariamente. Ter bons hábitos alimentares. Eu costumo falar para os meus pacientes que se não tem mais jeito, está feito. Mas a gente pode tentar primeiro, né? Se você ficou comigo até aqui, aproveita para se inscrever no canal. Toda semana eu mostro como a minha profissão está presente no seu dia a dia. E você muitas vezes nem percebe. E desculpa aí porque esse vídeo vai ter muita edição. Porque tem muito barulho aqui onde eu estou. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.